Como é que o senhor pretende, candidato, manter as contas do Estado em dia, com regime de recuperação fiscal? A gente que viveu aí situações bastante complicadas aqui no Estado por conta das finanças, né? Como é que o senhor pretende lidar com essa questão se o senhor for eleito? A pergunta é ótima, porque o nosso programa é claramente anticapitalista, voltado para colocar de novo o Estado na ponta das ações, ele responder pelo atendimento das demandas da maioria da população e nós fazemos propostas realizáveis. De onde vem os recursos? Primeiro, a gente pretende criar um banco público de desenvolvimento para financiar o crescimento da economia, financiar o atendimento das áreas sociais, da escola, da saúde, do transporte, etc. Em segundo lugar, nós pretendemos, enquanto um governo de esquerda comprometido com a maioria, lutar junto ao governo federal para reverter essa dívida pública que tem dos Estados com a União, que vem dos anos 90, é altamente injusta superar esse regime de recuperação fiscal para ter os recursos para o investimento. A gente também pretende mexer no ICMS. Nós poderíamos arrecadar o dobro do que o Estado arrecada por conta das isenções que são concedidas, principalmente para empresas que não precisam da isenção. Isenção fiscal é para quem gera emprego, gera tecnologia, empurra o desenvolvimento para frente, o que não é o que acontece. E também pelo próprio crescimento econômico que a gente pretende acelerar, com a recuperação da indústria naval, que eu estava vendo no noticiário agora aqui, o Brasil já foi o segundo produtor mundial de navios, tem um potencial enorme. Vamos fazer reforma agrária no Rio de Janeiro, vamos apoiar as micro e pequenas empresas, e com isso esse investimento cresce, retorna, e nós vamos ter mais recursos para custear as nossas ações, que têm prioridade nas áreas sociais.